Cobrimos uma operação interessante aqui, JD, no dia de hoje, que teve certos elementos, ok? Muitos traders entraram nessa operação, porque a posição era boa, ok? Agora, as entradas na venda não estão funcionando tão bem, então vocês tem que ter cuidado em entrar vendido, especialmente em território positivo. Então, eu tive um trader que entrou aqui com um lote, stop em algum lugar aqui embaixo, e logo ele adicionou, boom, adicionou de novo, boom, ok? Foram boas as adições, eu gostei. Mas, ele estava esperando um novo máximo e não realizou lucro, não realizou lucro aqui. Então, eu acho que o trader teve 138 dólares em lucro, neste ponto, e terminou saindo por stop-out aqui, com 28 dólares de lucro. Agora, qual foi o erro? O erro foi a expectativa do novo máximo. Vamos repassar por que foi um erro, esperar um novo máximo foi um erro, e deveria estar muito claro para vocês isso. Vamos preencher aqui o gap, e agora vamos preencher o vermelho, aqui. Então, isto é o que você está enfrentando, ok? Você está enfrentando uma caída que eliminou todo o movimento de alta nessa operação, mas ainda não saiu por stop. Então, eu acho que foi muito bom permanecer firme nessa operação. Mas, neste cenário, você não pode estar procurando o novo máximo. Às vezes, você pode ter o novo máximo, mas você não tem que estar procurando isso sempre, ok? Da mesma maneira, observem. Os novos altos, ligeiros, a gente vai para o novo máximo. Agora, rale e caída de novo até lá embaixo, isso daqui já não vai ser o novo máximo. Vocês têm que trazer essa expectativa para baixo. Entre mais profundo chegam, ok? Vocês têm que trazer essa expectativa para baixo. Tem sentido para vocês isso? Tem sentido, né? Faz sentido. Ok. Lembrem que eu jogava futebol americano na rua com meus amigos e nós punhamos dois baldes, duas lixeiras, assim, onde a gente tinha que fazer as anotações, mais ou menos por aqui. Então, é como que, ok, será que você pode jogar a bola de futebol americano passando esses baldes? E a gente dizia, sim, posso? E jogava e pum, passava os baldes, mas um pouquinho. E falamos, bem, ok, agora vamos mais longe. Agora, se eu conseguir fazer, mas com sacrifício desde aqui, vocês acham que eu vou conseguir mais longe conseguir fazer? Não, se desde este ponto eu conseguir mais com sacrifício, com dificuldades, talvez desse ponto mais longe eu vou fazer algo assim, ok? E realmente é um conceito bastante simples. Ok, desde aqui, jogar a bola até aqui não vai ser tão dificultoso. Agora, se desde aqui, e desde aqui eu tenho que jogar a bola desde uma distância mais longe, como é possível que a maioria das vezes eu vou conseguir? Entendem? Se daqui eu conseguir com dificuldades, então, este foi o erro nessa operação em particular. Não realizar lucro justo aqui, nesse novo máximo, e talvez deixar somente um lote para sair por stop out, não todos os lotes, ok? Essa foi uma jogada bastante interessante. Tchau!